TKM De flash e beat, mano Eu sou o as, minha força está nevosa Um ator doloroso da geração milagrosa Eu sempre repito, mas você não entendeu Eu vou estar invencivo, só quem me vencer sou eu Eu entro a diferença e não consigo ver saber Fiquei ano sem jogar pra que pudesse me entender Eu sou a lenda, sempre encontro quem duvida Eu entro na quadra e só te vejo a vida Eu vou na partida e minha luz aqui brilha Jogando com raça pra ser o vencedor Na quadra eu vou desmagar, três pontos eu vou marcar Mas quando entro no jogo só tem meus imperador Eu copio sua jogada treinada, ri, não tem nada que faça Rio segundo, minha cópia vai ser feita Você já sabe, o meu nome é Kiss Eles me chamam de cópia perfeita Porém, eu vou na lese, vim te apitando Um aponente só, eu faço me vencer Eu sou o Manoa, eu sou o Manoa Eu sou o Manoa, eu sei que você não aguenta Você quer ver me entender, o Manoa é que tá Eu libero a zona dominando esse jogo Só agora você recebeu A punteira negra, impera na quadra O fredador desse jogo sou eu Mas é de questão Tão na linha de frente, já pitando o oponente Copiei pra te vencer, está eu copio Prevendo de certeza, sei que você não aguenta Eu fiz melhor que você E a Luzonê Eu libero a zona dominando esse jogo Só agora percebeu O copiador que impera na quadra O retador desse jogo sou eu Só vou usar 5% Você é muito fraco, tô gastando meu talento Tô ensanteado por me tornar invencível Quando eu tô na zona, fenda, sinto é impossível Agora eu sou como uma fera Façando uma pressão, caçada pela atmosfera Com fé da geração, me tornei executor Hoje eu vou mostrar quem é que é o empurador Eu observo sua jogada e você pode perceber Olhando seus movimentos, ninguém pode me conter Copiando batimentos e até mesmo a tua zona Rolando e cê veio uma vez e já fez melhor que você Não importa a circunstância, eu irei jogar com tudo absoluto Quando enquadra a Ruzonê no tudo que tem Eu levanto a pressão até que chegue a exação Derrotando os oponentes com todo o meu desempenho Irregular o dançamento angular Pelo hospital e do raio, pum, leve como o vento Em premia, vi na palavra, a união da geração Capacitado pra copiar movimentos Você desiste de jogar, perdeu a espanha Você todo vai se croma pelo esporte Hoje eu vou te trouxer dó Você é uma exágua, mas depende novamente dessa sorte Peguei o vestido de sua terra, quimera Peguei o inimigo como o pé, é a impéria O ar só dominando toda a terra, supera Apaguei sua luz, então já era o terra Agora vejo eu tô na zona, mostrando tudo aquilo Que o dono foi passona Você é muito fraco, não conhece a sensação E sou nem tão imbatível, que não joga Já não sinto emoção Eu ativei minha cópia, escória Já garanto minha vitória notória E se joga contra mim, é derrota Você é fraco demais, não tem escavatória Força de vontade, me define de verdade Faço tudo o necessário para sair o vencedor Despertar da minha zona, junto da cópia perfeita Vejo o talento dos cinco presentes, só jogador Coelho e nem... Flamare a vida de te afitando o oponente Só eu faço o vencer Já fui lá no ar Já da tudo o saco eu sei que você não aguenta Quero ver me entretenir Olhe essa que tá Eu libero a zona dominando esse jogo Só agora percebeu A punta era negra, infânia na quadra O fredador desse jogo sou eu Mas faça de que ação Fala na linha de frente, já vitando o oponente Copiei pra te vencer Está eu copiei Desentos de descenso, sei que você não aguenta Eu fiz melhor que você Cruelou o gol Eu libero a zona dominando esse jogo Só agora percebeu O copiador que impera na quadra O detador desse jogo sou eu Eu tô dominando a terra Pique Lebron no estilo Pantera Se eu nem tenho errada você me penera Mas sendo o toque da ponte aérea Vendi um jogo que nem tenta te aérea Venceu o jogo sem nem considera Solte um shitalk na cara dos velas A tiver a zona cê sabe que é um minicela Tô confiando esses cara, repara Mas o que perfeito com a fé não se compara Chego dominando todo o centro da quadra Estilo Jaringa, só que daquele que não acaba Tem que tá em choque, então leque só vaza Melhor que o original sabe que eu já tô chegando Chego humilhando e esses cara reencara Que esse Ryota já tá copiando Reocupitando sim, eles querem enfrentar Mas hoje tô frio, não equipando com hoje Ele vencerá de mim, falo de treinar Pra que eu peço e alguém bora pra mim O estilo Midori, mas de três a seis está na mira Chego como imperador e altero todo esse clima Tipo Murasakibara, atacando o terror na quadra Copio o estilo Pantera, contra mim não se compara Eu libero a zona dominando esse jogo Só agora percebeu Copiador que impera na quadra Eu libero a zona dominando esse jogo Só agora percebeu Eu libero a zona dominando esse jogo Só agora percebeu Copiador que impera na quadra O treinador desse jogo sou eu